Tô na vez, Zá? Ao te ver pela primeira vez, eu tremo toda. Uma coisa tomou conta de meu coro. Saputí, joá. Mas é tucaba o dia noturno. Era gostoso o suco de cajão. Saputí, caba, é suco de cajão. Saputí, caba, é suco de cajão. Só lembra doce, não sumel, mas não tão... Lúroso. Olhada doce, cada dica deporando a cultura de cada cada ano que eu vou lhe desfrutar. Molina, topicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Não sabe nem música, mas sabe o que dessa vida? Toda mesa! O que é que é? Pera aí. Eu sou a Deusa! 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 Fala, o que é que vem fazer aqui? Toda mesa! Sabe o que que é? O que que é? Tá precisando de vencimento, não tá de acordo, que ninguém vem aqui pra aposentar comigo. Eu não tenho um amigo que vem aqui pra contar as coisas da coisa que acontece na minha vida. Não. Eu não tenho aqui, eu sou uma... Eu não passo aqui é de um cachorro véio. Eu sou uma véia, vencedora. Só vem aqui quando tá com problema. Não, não. Eu vim aqui... Trouxe bolo pra mim, trouxe, foi? Não, eu pensei que serviu aqui na casa. Mas, escuta... Ah, ele que é bolo, é? Eu queria saber... Ah, ele que é bolo! Não! É que eu... Sabe que eu não tô conseguindo mais? Ah, você não tá conseguindo mais, é dormir com os pés descalços. É isso, né? Eu tenho uma vencimenta boa pra isso. Não, é do medo, é do medo, é do medo, é do medo, é do facho que ninguém fez com os pés descalços. Não, mas tá vendo... Olha! Tá vendo não, é motivo errado? Não é isso? Não é isso não. Ah? É que eu vim falar pra senhora que eu não estou conseguindo mais... Não tá conseguindo mais levantar bem cedo e sair correndo. É isso aí. Deixa eu falar. Tá vendo? Tá vendo? E chove aqui nessa casa. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, não é. Não é o quê? Não, eu quero falar pra senhora que... Eu não tô conseguindo mais. Não tá conseguindo mais, é pegar ônibus no horário, tá se atrasando. Olha a vencimenta pra atrasar o dia. Agora o que tá fazendo? Tá velha, velha da dentadura, que não sei... A velha da dentadura. Que não sei... A velha da dentadura. Que não é, irmão? Puxa. Tá bom. Tá bom, viu? Tudo bem. Eu posso terminar de falar? Claro que pode, filho. Tá precisando do quê? É que eu... Na verdade é que eu não consigo... Não consegue mais é conversar com ninguém sem jogar bafo na cara do jeito. Tá bom, dona Venza. Dona Venza. Deixa eu terminar. É que a senhora... A senhora não deixa eu falar... A senhora não deixa eu falar o problema. Deixa eu falar o problema. Tá, então peraí que agora eu vou sentar pra dele. Senta aí, calma. Calma, calma. Dona Venza. Cala, filho. Agora eu posso falar? Já lhe venzi quatro vezes. A senhora não vai me interromper? Já lhe venzi quatro vezes. Tô presto até a venzer mais uma. A senhora, você tá calma? Tô muito calma. Então eu vou falar. Tô na Venza? Não. É que eu não consigo mais... Lembrar o que eu ia fazer aqui. Não consigo lembrar agora. Então peraí. Que eu vim aqui agora não lembro. Então peraí que eu vou lhe refrescar a memória. Eu tenho um produto novo, meu Vador. Ah é? O Vador... É diretamente do outro parte. Qual é que faz isso? Isso é uma coisa muito boa pra memória. Ah é? O remédio que a tira e queda eu tô tomando. Tô tomando e esse remédio é o melhor que tem pra memória. Quer saber qual remédio que é? Ah, qual é? Eu esqueci. Eu esqueci também? Será que é contagioso? E agora? Quem é você? Eu? É. Boa pergunta. Quem que é a senhora? Deixa pra ver. Eu vou lhe refrescar a tua memória agora. Mas lembrei! Eu não consigo correr! Ah! O que é? Ó tá aqui ainda, senhora. Tchau! 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 Tchau!